O que é que aconteceu no Vinícius? 20.839 pagantes no Dia dos Pais. Parabéns à Nação Celeste, viu? Que vai... Qualquer gente, Sérgio. Isso aí é 20 jogos do América. São 20 jogos do América do Público. Qualquer gente pra quem enche a boca e falar que tem a maior torcida. A maior de mim. Logo no começo, né? Vinícius Araújo inverteu aí, cedeu, dando esse passe a Alisson. Foi bem, né? Porque a gente já comentou que não foi falta. Ele ainda driblou o outro adversário. Ele foi muito esperto. Driblou o Vitor Ramos, né? Porque esse Vitor Ramos também, minha filha, até eu, lá na minha perada da Bombonera 2, eu drible ele. Porque ele é muito ruim, viu? E o Alisson muda o time também, né, Sérgio? Porque olha como que ele antecipa bem. E ontem jogou o tempo todo, não sentiu nada, esteve bem, correndo muito. Faz muita diferença o Alisson jogando. Leopoldo, olha que bobeira desse paulandês. Esse menino tá dormindo? O que que é? Porque ele tava esperando o Fábio chegar. Não, ele nem esperou o Fábio e ele também não segurou o cara no corpo, não. Aí o Cruzeiro quase toma esse gol. Ainda bem, o Williams chega ali pra afastar. E o que eu achei mais interessante ontem, esse é o Henrique batendo, achei mais interessante é a base, né? Isso aí é o pênalti. Agora eu tô achando que esse pênalti foi meio maroto, por isso que não entrou. Olha só, a mão do cara, não foi no peito dele, não? Foi não, pegou na mão primeiro. Pegou na mão, pegou na mão esquerda dele e roda ali. Agora não pode, o Marinho não pode bater pênalti no Cruzeiro, com todo respeito. Pode sim, Marinho, não vai nessa conversa não. Com respeito ao Marinho, Marinho é um bom jogador, só que deixa outro bater o pênalti. Aí já é o segundo tempo, porque o Cruzeiro no segundo tempo teve as mudanças e o que eu gosto, aí o Fábio começou, fez três defesas maravilhosas, três defesas, porque a nossa defesa, toda, isso aí tava impedido já, viu gente, tem problema não. Até quando o Fábio vai salvar o Cruzeiro? Henrique, Henrique cabeceando. As águas do Cruzeiro tá no bolinho. Olha que defesa, ele vê que não dá tempo, ele coloca o corpo na frente da bola, isso chama-se velocidade de reação, maravilha, saiu mais uma vez. Daqui a pouco você vai responder ao Dada sobre essa pergunta do Fábio, tá, Sérgio? Tá, olha isso aí, Leopoldo Esqueira, não pode, olha como que é a bola, o Léo perde, o Paulo André perde primeiro, o Manuel perde, depois o Léo perde, todos três perdem na cabeça. Tem que pôr mais um zagueiro ali pra marcar o Paulo Andressa. É, isso é interessante mesmo, isso não tá errado não. Aí é o gol salvador, um gol da rodada, uma jogada maravilhosa de Alisson, a base, a base, ontem o Cruzeiro terminou, o Cruzeiro teve em campo Vinícius Araújo, Alisson e Eurico que entrou, corrigindo um grande defeito, passando o Fabrício pra lateral esquerda, olha que defesa do Fábio, mais uma, do Alexandre, defesaça, defesaça. E o Marquinhos entrou, o Arrascaeta entrou muito bem ontem, parabéns ao Arrascaeta. E a vitória, que é a vitória pra subir na tabela, aquela vitória, o campeão voltou e nós vamos cantar nas arquibancadas do Mineirão. Décimo primeiro lugar.